Pagodinho, como é que surgiu o nome Pagodinho? Quem deu e como é que foi? Bom, isso aí vem lá dos tempos do Boêmio de Irajá, da ala do Pagodinho, que a minha família tinha uma ala num bloco chamado Boêmio de Irajá, e essa ala chamava-se ala do Pagodinho. Como eu era o menorzinho, a minha roupa era feita com a sobra da roupa dos outros, né? Aí a minha tia, que era costureira, ela sempre reservava um pedacinho aí, eu saía meio remendado, mas saía. E quando eu ia pra Del Caxilho, o pessoal de Del Caxilho falava o pessoal do Pagodinho, não sei o que, Pagodinho, e ficou. O Zeca, que não era Zeca, que era Zeca, e virou pra Zeca, Zeca Pagodinho, e aí meu parceiro Cláudio Camunguelo. Cláudio? Camunguelo, eu sabia que você ia se afixar. Não, não. Com o Camunguelo. Ele foi lá e a gente procurava um nome, um nome artístico, né? Porque eu era compositor e tal, tinha que ter um nome, aí Zeca Silva, Gessé, não colava. Aí o cara, pô, chegou lá, fala Pagodinho, o cara falou, pô, aí Pagodinho, e aí ficou.